Eu pedi sugestões de personagens de One Piece que seria um desafio pra desenhar de cabeça. E de várias sugestões fizemos uma votação e Bon Clay ganhou. Agora eu tô lascado, vou ter que desenhar aí o Mr. Two. Então vamos ver como é que vai ser isso daí logo depois da vinheta. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. Vamos direto aqui pro Photoshop então, começar a rascunhar como é que vai ser. O nosso Bon Clay, eu vou tentar fazer uma pose de luta bem maneira, aquela linha, aquele luta meio assim. Só que eu tô lascado porque os detalhes da roupa, eu sei que tem dois gansos no ombro. E basicamente isso. Então vamos ver, vamos ver. Eu vou tentar uma pose elegante de luta, vamos ver o que acontece. Puxando aqui um gestualzinho. Como, né, a maioria dos designs de One Piece são, né, são personagens muito compridos, muito esguios. Pera aí, uma mão pra cima, uma mão pra cima, uma mão pra baixo aqui, assim, ó. Vamos botar até uma perspectiva aqui. Normalmente não é esse o foco desse quadro, mas tudo bem. É, eu já tô vendo que os personagens são muito esguios, vou ter que arrumar um pouco mais de espaço aqui. Tá, agora, as pernas, vamos tentar uma pose, dá pra ser uma coisa meio assim, né? Vamos tentar algo um pouco mais, mais correto, vamos ver o que que acontece. Deixa eu ver assim, ó. Quem sabe, podia até tá na pontinha do pé, né? A gente der uma reequilibrada nisso, ó. Hum, talvez. Então eu acho que isso aqui é um gestual legal pra gente fazer o resto dos detalhes aqui do personagem em cima disso. E lógico, como vocês já sabem, né, depois a gente traz uma referência pra ver o quanto que eu errei. Então vamos começar pelo rosto. Eu sei que Boncley tem um rosto com queixo duplo. Tem um queixo duplo e um rosto bem comprido, assim, parece um grande tic-tac, né? Eu acho. As orelhas, eu acho que são um pouco mais pra cima, o rosto inteiro é um pouco mais elevado, né? O nariz, se eu não me engano, é um nariz comprido, assim, sabe? Eu acho que é algo mais ou menos assim. Os olhos, na minha memória, é um negócio bem arredondado. Deixa eu colocar umas sobrancelhas bravas aqui, assim. Vamos ver. Nossa senhora, eu já tô vendo que eu vou... É, vai ser igual o bug que eu fiz da outra vez. Vai ser um negócio, assim, complicado. Vamos colocar no bracinho. Tô acertando muito, tô acertando muito. A única certeza é o nariz e o cabelo. É verdade, é verdade. Um sorriso, um grande sorriso. Um grande sorriso. Nossa, talvez até esse rosto precise ser ainda mais comprido pra caber esse sorriso aqui. Nossa, tá parecendo aquele boneco do One Piece, né? Do One Piece, não. Tá parecendo aquele boneco do One Punch Man agora. Ah, vamos botar aqui uns dentões, então. Alguma coisa assim. Nossa senhora. Já queria pedir desculpa aí a todos os fãs, né? De One Piece. Tá, então vamos fazer aqui uns olhinhos. Tem toda aquela maquiagem, né? Que eu não sei se é pra baixo ou é pra cima. Eu vou fazer pra baixo aqui. Esses cílios. Duas bolinhas. Ah, é. Também tem uma parte aqui na boca, que é como se fosse... Ok. Ok, ok, ok. Agora que a gente tá colocando a maquiagem, as coisas tão começando, eu tô ficando um pouco mais otimista. O cabelo. Ele, né? É um franjudinho. Então vamos fazer aqui alguma coisa assim. Deixa eu ver. Ok. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu acho que é tipo isso. É tipo isso. Só que na roupa oficial, né? No design oficial, se eu não me engano, tem também umas bolinhas aqui na cabeça. Eu acho que tem. Eu tenho quase certeza que tem. Deixa eu dar uma mudada aqui nessa sobrancelha. Ainda sinto que tá faltando alguma coisa no rosto, mas eu não sei dizer o que que é. Parece que tá faltando um pouco de anatomia aqui. Eu sinto que o rosto tá um pouco mais anatômico. Eu não sei. Um pouco mais de contraste, assim. Eu vou. Eu vou com isso de rosto. Acho que eu tô satisfeito. Muito bem. O resto do corpo. Eu não fiz essa ideia. Ai, ai. Então vamos lá. Mãozinha. Vamos tentar fazer uma mãozinha aqui, assim, ó. Aquela mãozinha naquela pose de dar golpes que machucam. Uma cutucada, não é? Vamos fazer a mesma coisa pra cá. Botar aqui uns dedo joelhos. Mais um. E um dedão aqui pra baixo. O dedão tá meio... Não devia estar aparecendo aqui, eu acho, mas esteticamente eu acho que funciona. Ok. 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 Tá. Tá agora... A roupa... É como se fosse um pequeno casaquinho, né? Tem mangas bufantes. Eu acho... Eu acho que as mangas eram um negócio meio assim, ó. Umas mangas bufantes. Amarradinhas. Mas que davam um grande... Tinha um shape grande, assim, né? Volumoso. Bem pomposo. Certo? Certo. E... Eu acho. Se eu não me engano, tinha umas listras nisso. Eu acho que... Eu acho que era pra ter, tipo... Era meio listrado, assim, ó. Será que faz sentido? Eu vou ter que fazer isso com cores? Se eu tiver que fazer isso aqui com cores, eu tô lascado. Aí, o resto da roupa era como se fosse um casaquinho. Um casaquinho. Eu vou fazer, tipo, um casaquinho assim, ó. Eu não sei se isso aqui tá certo, não. E a parte de baixo da roupa... Eu lembro que tinha um negócio parecido com um tule, né? Que é aquele esquema de balé e tal, que tem a ver com toda a movimentação do personagem. Eu acho que seriam, tipo, como se fossem duas... Como se fossem um shorts muito bufante, né? Amarrado, assim, ó. Com bastante... Várias dobras, não é mesmo? Quem sabe uma faixa aqui na cintura. Tá. E aí, as pernas. Eu acho que pra fazer jus, teriam que ser pernas expostas e cabeludas. Não é mesmo? Só pode ser isso. Só pode ser isso. Ok. Sapatilhas de balé. Vamos ver, vamos ver. Ok. Só tá faltando dois ganso agora nos ombros, né? Então, vamos lá. O gan... Não sei desenhar ganso. Eu acho. Será que aqui tinha um negócio felpudo também, assim? Beleza, beleza. E aí, o ganso saía daqui. E tinha outro pro outro lado. Acho que esse aqui tá meio pra baixo, né? Acho que era um negócio mais assim. Que isso? Não, não. Pera aí, ó. Tá muito bom isso daqui, pô. Olha aqui. Olha lá. Olha só. Tá bom sim, pô. Que isso? Não. Tá muito bom. Vamos fazer um... Cores bem de leve aqui pra ver o que que acontece. Ai, meu Deus do céu. Essa parte... Essa parte eu sei que não vai dar certo. Vou fazer umas seleções rápidas aqui. Fazer uma cor base. E a gente vê o quão certo eu tava. Depois de eu achar uma referência. E essas são as cores que eu imaginei aqui pro personagem. Eu lembro que o rosto era bem pálido, mas eu não sei se era tão assim. Se o resto do corpo combinava, eu não faço mais ideia. Se tinha rosa, se tinha azul. Eu fiz um grande chute de algo que na minha cabeça faz sentido. Tem algo errado, mas eu tô gostando bastante. No final das contas, eu tô muito orgulhoso. Vamos agora pegar umas referências e descobrir o que que eu fiz errado aqui, que eu acho que tem bastante coisa errada. Um avizinho do editor. Guilherme, com toda a sua pomposidade, esqueceu de gravar a tela. As imagens a seguir são meramente ilustrativas. Acabei de ver aqui. Acabei de ver! Tinha um casaco. Tá, vamos pegar essas referências logo e ver o que que eu errei aqui, ó. Isso aqui é pro Matheus. Matheus, inclui na edição isso daqui na hora que eu reajo lá. Eu gravei tudo errado esse pedaço. Nossa senhora. Mas não vou fingir uma reação. Então vai ser assim mesmo. Muito bem, com as referências do lado dá pra ver agora tudo que eu errei aqui. Eu tô feliz com algumas coisas. Mas tem outras que não faz sentido nenhum. Assim, eu acabei criando uma roupa completamente nova aqui, né? Que eu gostei, sinceramente. Acho que a gente podia incluir aí, fazer o modelito completo, o redesign. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos então tentar adaptar esse rascunho que eu fiz aqui embaixo e colocar todos os detalhes corretos agora pra gente fazer a parte final desse quadro maravilhoso que é a correção, né? Então vamos lá. No rosto, vamos ver. No rosto tem muita coisa que eu já acertei. Que eu tô muito feliz, mas de fato ele não tinha uma pintura de geisha assim, né? Deixando todo o rosto esbranquiçado. O formato geral do rosto eu tô muito feliz. Eu acho que o queixo era um pouco mais engraçado, né? Um pouco mais arredondado. A orelha talvez um pouco mais baixa. Muito bem. Os olhos, o nariz e os olhos. O nariz bem fino. Eu acho que o meu até que tá fino o suficiente. Eu acho que aqui tá funcionando. Só que a posição geral dos olhos e do nariz, né? Tá assim, bem diferente. E pelo jeito uma pose, uma expressão favorita aqui é essa de um olho bem fininho e o outro bem aberto, né? Com a pupila bem pequenininha. Nossa senhora, um cisquinho de olho, né? Uma coisa que eu tô reparando também é essa ideia da maquiagem de baixo já ser o formato dos cílios, né? E ter um shapezinho em volta. Muito interessante, muito interessante. Então tem um shapezinho aqui e aí engata nesse formatinho logo embaixo. Eu colori de azul o meu também. As cores também. As cores estão todas erradas, né? No meu você pode ver. Ok. Teoricamente tava no lugar certo. Tava. Tá com o design correto? Não, não tá. A franjinha, muito bem. Então a franjinha aqui com os picotinhos. Eu acho que isso aqui até que tá bem razoável. O shape da cabeça inteira é muito lisinho, né? Não tem nenhuma quebra, não tem nenhuma franja pra frente ou algo do gênero. O sorriso, às vezes mais... Ainda mais pra baixo, né? Acho que pra dar espaço pra ter aqui, né? Esse elemento da maquiagem. Vamos fazer algo mais assim. Eu acho que tá bem... Aqui é um só. Lógico, sempre é um só. Eu que, né? Já vi a Emília do sítio do Picapau. Mas eu deveria saber isso. Vamos botar aqui os dentes. Esse shapezinho aqui que deixa o sorriso ainda mais esganiçado. Maravilha. Quem sabe um pedacinho da orelha aparecendo lá do outro lado. Ok. Ok, ok, ok. Pescoço. Vamos fazer o pescoço. Vamos botar aqui, então. A mãozinha eu vou traçar por cima. Porque eu acho que a minha mãozinha ficou até que bem feitinha. Então eu não vou redesenhar ela de um jeito diferente. Eu acho que tá bem parecido. As unhas, até a unha tem. Então tá tudo certo. A pose de luta aqui. Tô vendo que eu fiz um bom trabalho. De fato, tinha uma gola, uma coisa bufante na manga, né? Mas era um formatinho de flower. Não era o que eu desenhei. Então eu acho que seria algo mais ou menos assim. Maravilha. Os braços não tinha nada de bufante aqui nessa parte. Aqui não tinha nada. Os braços são fininhos mesmo. Nossa, bota fino nisso. É bem fininho mesmo. E aqui a gente vai ter aquela gola da roupa. Que é uma gola bem compridinha. Muito bonitinha. Então ela vem aqui pra cá assim. Algo parecido com isso. A roupa vem fechadinha até cair num cinto que tá mais ou menos aqui. E vem de fora a fora. Também é um cinto cheio de detal... Nossa, que personagem detalhado, né? Eu choro pelo povo da animação aqui à distância. Vamos botar aqui um bracinho. Top. Mais uma daquelas florzinhas no braço. Maravilha. E a outra mãozinha, vamos fazê-la aqui. Dedinho, dedinho. Pelo jeito, essa gola é bem colada com a mão, né? Ela é assim... Esse negocinho aqui na manga, ela é bem juntinho assim. Bem rente, né? Não tem quase espaço nenhum ali entre o pulso e essa florzinha. Então acho que tem que ser algo assim. Maravilha. Essa parte aqui de baixo, eu basicamente acertei. Eu tô razoavelmente feliz com isso. Eu acho que as pernas vêm um pouco mais pra cima, né? Então talvez tenha um encaixe. Não tanto, talvez aqui assim. Tem... Eu tava sentindo isso daqui, né? Esse shape aqui, essas listras. Eu acho que a parte listrada que eu coloquei ali em cima, né? Na verdade ficavam aqui. Agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Pernas finas, ainda mais finas. Dá pra fazer aqui. E, nossa, as sapatilhas muito mais detalhadas do que as que eu fiz, né? A gente repara que tem... Primeiro, tem uma solinha. Na parte que vai em cima do pé também tem uma dobrinha. E aí tem todo um esquema aqui dando nó. Acho que sapatilha de balé de fato tem, né? Esses esqueminhas dando voltas. Bom, aqui eu não vou gastar nenhum tipo de neurônio tentando entender como é que é o... O jeito que isso aqui tá amarrado vai ser exatamente assim e tudo bem. Vamos fazer mais um pouco aqui. Então, de novo, copia o designinho, bota aqui pra cá. Tem uma faixa que vai de volta em volta. Bota mais uma pra boa medida. Tá ótimo. E acho que a parte mais gritante aqui desse design que eu deixei de fora é o casaco comprido que vai até aqui e termina com três pompons e tem todo esse shape aqui atrás, né? Que eu simplesmente ignorei. Eu não lembrava que tinha um casaco envolvido nisso. Eu acho que no próprio Bug também eu não lembrava que tinha um casaco. Eu acho que o One Piece tem mais casaco do que eu achava. Uma coisa interessante, acho que é um dos poucos personagens de One Piece que de fato usa o casaco e não só o põe por cima nos ombros, né? Que tá aí que eu vejo que é uma tendência de moda nesse mundo muito grande. Então, e a outra parte do casaco vai vir aqui desse lado, vai descer pra cá um casaco rosa. Entre essa gola e essa outra vai ter essa parte com penas aqui que não é tão grande, tão bufante quanto eu imaginei. Acho que eu incluí um pouco de Doflamingo ali no meio. Mas eu acho que de longe, minha maior falha é não ter lembrado de forma alguma que haviam asas nessa roupa. Eu não fiz nenhuma asa. A cabeça do pássaro tá um pouco diferente, né? Esse passarinho muito mais jeitoso. O cisne aqui, o ganso, eu não sei exatamente que criatura é essa. Vamos fazer mais um pra cá no mesmo esqueminha. O olhinho bem encaixadinho com o biquinho. Um par de asas atrás. E as asas têm também um contorninho dando a volta aqui. Nossa, eu acho que eu, né, de novo, subestimei o personagem, o design de One Piece. E mais uma vez, tomei uma catracada na cabeça pra ver se eu aprendo, não é? Tá aí. Nossa, se você reparar também, tem dois... Ah, eu não acredito nisso. São cada listra dessa, tem uma mini listra na parte de fora. E essa mini listra tem uma cor de preenchimento diferente da listra que tava por ali. E vários pelinhos na perna. Isso eu estou muito feliz de não ter me enganado. Só que eu acho que começa só nessa parte aqui da perna, né? Eu acho que eu fiz um pouco mais cedo. Vamos dar uma afinadinha nessa canela. Essa canela tá muito grossa ainda. Acho que a proporção geral do meu... Talvez eu precise diminuir a cabeça. Aí vamos fazer o último pompom. Já deve ter tanta gente dizendo... Guilherme, cadê o outro pompom? É, vamos lá. Deixou... Eu vou diminuir a cabeça e fingir que todos os meus problemas de proporção do personagem... Aí, ó, já corrigiu. É só diminuir a cabeça. Tá com problema pra desenhar One Piece? Deixa a cabeça bem pequenininha que tá resolvido. Maravilha. Bom, agora, pra finalizar, eu volto com a versão com as cores ajustadas. E eu não esqueci, tem sim um design acontecendo aqui dentro dessa camisa que também tem o desenho de um cisne, de um pato, de alguma coisa. E pelo amor de Deus, nossa senhora. Mais uma vez, me encontro aqui, embasbacado com o nível do character design do Oda, né? Bom, então vamos ver as cores. E como diria Bon Clay... E aqui está a versão finalizada pra gente comparar o antes e depois do desenhando de cabeça de One Piece, Bon Clay, Mr. True. Olha aí como é que ficou essa... Essa maravilha. Sinceramente, assim, ó... Eu trouxe algumas coisas que estavam funcionando, né? O rosa do casaco virou uma penugem, meio do flamingo usada. As listras que eu coloquei nas mangas, na verdade, ficavam na parte de baixo da roupa. As pernas estavam funcionando, basicamente, né? E a maior lição de todas que eu continuo aprendendo é que se o design é de One Piece, diminui a cabeça. Pega qualquer intuição que você tem e faz um pouco menor. As mãos e os pés aumentam mais um pouquinho também que o negócio vai começar a fazer sentido. Que tinha um asas... Nesse design me escapou completamente. Eu não lembrava disso de jeito nenhum. Mas, novamente, a complexidade de pequenas escolhas de design que parecem, assim, triviais, mas que fazem toda a diferença, né? As flores na parte aqui da gola. Os detalhes até, inclusive, nas sapatilhas, né? De ter ali todos aqueles lacinhos e tal que lembra a coisa toda do balé. Tem três pompons iguais os da cabeça, perdidos lá embaixo, né? Em cada lado do casaco, nas pontas. Que coeso! Que bonito! Que bonito! Bom demais! Aprendi muito! Me diverti! Espero que vocês tenham gostado! Espero que vocês não tenham sofrido muito durante esse vídeo com os meus erros aqui desenhando personagem. E, por favor, deixem sugestões aqui embaixo de novos personagens de One Piece pra eu fazer que eu vou fazer, selecionar as ideias de vocês. Vou fazer uma votação de novo e a gente vê quem é o próximo. Muito bem. Obrigado, galera. A gente se vê no próximo vídeo. Então, tchau, tchau! Ah, e não se esqueça de conferir o site brushrush.com.br e clicar no baú de desconto para comprar qualquer curso do canal com 5% de desconto agora mesmo. Vem estudar desenho, pintura e 3D junto comigo lá em brushrush.com.br Quack! Amém.